Para quem gosta de cantar para traidores... Um, dois, um, dois... Mas o que me faz chorar É esse ferro em você que me adestilar É essa parte do erro que você virá Só melhor meu coração te oferecer Você cuspiu no prato que comeu Ei, o mal que isso me faz Eu não esperava isso de você que me arraste Eu não sabia que podia ser capaz Te amarei, me tirei a mão e recebei Depois de vingar o que eu resolvi Tenho muito pra quem vai me estudar Ei, meu prato, aproveitei para me te consar Eu te virei, te bebi No meio de um copo você tem que beber Ei, o pato pra quem vai me estudar Ei, meu prato, aproveitei para me estudar Ei, meu prato, aproveitei para me estudar Eu te dei de beber No mesmo corpo você vai me envenenar Mas o que me faz chorar É esse féu que você me ia destilar É essa paga cruel que você me dá Só melhor meu coração oferecer Você custou no prato que morreu E o mal isso me faz Não esperava isso pra você jamais Eu não sabia que podia ser capaz De alguém te dar mão e receber Depois de entrar em vez de devolver Eu mando pra quem vai me desnudar Em meu campo abriguei Quem vai me expulsar Eu te dei de beber No mesmo corpo você vai me envenenar No mesmo corpo você vai me envenenar No mesmo corpo você vai me envenenar No mesmo corpo você vai me envenenar